Música Terminam nesta segunda-feira as inscrições para o Prêmio Professores do Brasil. Criado em 2005, o concurso tem o objetivo de reconhecer o mérito de profissionais da rede pública de ensino que contribuem para a melhoria da educação básica brasileira. Vão ser consideradas as experiências pedagógicas bem-sucedidas, inovadoras e criativas. E os professores vão poder se inscrever em oito categorias. Nesta edição, o concurso vai premiar 40 iniciativas, cinco por categoria. E o professor vencedor vai levar cinco mil reais, mais passagens para comparecer à cerimônia de premiação em Brasília. Em 2012, foram inscritas cerca de 2.600 experiências pedagógicas. Para mais informações, acesse o site do Prêmio Professores do Brasil. De Brasília, Daniela Almeida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho